Olá, tudo bem? Oi, eu aqui de novo, vou fazer mais um review sobre o perfume, hoje ele é uma celebridade, porque ele ganha um Oscar do perfume, sim, um perfume que ganha um Oscar, sim, existe uma premiação de perfumes que, assim como o Oscar do cinema, o Grammy da música, existe também o Oscar do perfume, ele é um campeão, ele ganhou o Oscar do perfume em 2007, ele que é feito pelo perfumista Jean-Claude Helena, é sucesso de vendas na França, ou seja, ele é um perfume francês, o Terrain de Hermès, que é este maravilhoso perfume, o nome tá aqui em laranja, não dá pra ver aqui assim, gente, eu vou falar um pouco dele, ele tem laranja, toranja e outras especiais, bom, vamos falar sobre ele, vamos lá, eu vou dar uma lida aqui do que tá no meu blog, que eu já fiz essa anotação, tá? A inspiração por trás do nome, uma história de alquimia, uma experiência sensorial através dos prazeres proporcionados pelos ingredientes, a história de um perfume que navega pelos elementos da alquimia e fornece ao homem o poder de transformar esses elementos, desde a terra, o ar e para finalizar, a água amadeirando-se com os acordes minerais e vegetais. Bom, ele é um sucesso de venda na França, como eu acabei de dizer, e a sua personalidade, confiança de adjetivos são incríveis, gente, é um perfume que ele dá uma certa confiança quando você passa, você vai pra algum lugar e você passa esse perfume e você fala meu, estou me sentindo o máximo, não só porque é um Hermès, porque Hermès é caríssimo, é uma greve incrível, não, não é por isso, é porque realmente ele é o perfume, eu particularmente sou apaixonado, eu tenho esse Toilette, que é, esse é o Toilette, eu tenho também o Parfum, que é uma versão menor, de 100ml, né, no caso, este aqui tem 200ml, perfume pra caramba, e já está quase na metade. O frasco também é super incrível, tem esse H de Hermès com esse laranja que faz jus à marca, essa tampa aqui sobe e desce, porque assim está lacrado e assim ele abre pra você espiar. Bom, vamos falar sobre ele. Realmente ele está no meu Top 5, mas eu tenho muitos perfumes muito bons, ele não está nesse meu último Top 5, mas no meu próximo com certeza ele vai aparecer, tá? Eu tenho muitos perfumes pra falar sobre eles pra vocês, tá? Lembrando que eu não sou nenhum especialista, eu leio tudo na internet e... Bom, vamos lá, essa fragrância é perfeita e envolvente, e é nígido, limpo, frescor e quente, gente, é cheiro de gente rica e bem tomada, é exatamente isso que você sente quando você passa ele. Bom, ele é um perfume amadeirado, é masculino, realmente é masculino, mas como dizem qualquer mulher, pode, tá? As suas notas de topo são laranja e toranja, e a nota de coração é pimenta e pelargonion. E as suas notas de fundo são patchouli e oriza, cedro, novamente lá vem o vertiver, o beijouim, que é muito difícil um perfume ter o beijouim e as pessoas gostarem, esse particularmente fica super incrível, entra aí também o beijouim, e como eu disse, ele é um perfume permeável. Bom, tudo que eu disse aqui está no meu blog, tá? Eu fiz já uma notação, está na barra perfumes, é só entrar no link, em um link que vai falar sobre este perfume de Hermès. Espero que tenha gostado desse vídeo super curto, se gostou dá um joia, comentem, peça o seu perfume, que eu vou falar um pouquinho dele, tá? E deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos no Facebook, e é isso, obrigado por ter me assistido. Um beijo e até o próximo!